A gente nunca imaginava que aconteceria conosco, né? Foi aí que eu me enganei. E eu descobri que eu era portador do HIV aos 18 anos de idade. Provavelmente eu contraí por ser usuário de drogas injetáveis. Eu me afundei ainda mais nos tóxicos. Foi um pavor total, assim, por esse desespero de saber que minha vida ia ser ceifada, ele ia a qualquer momento. Naquela época não se vivia mais de cinco anos com AIDS. O preconceito, ele existe mesmo. E o motivo do preconceito também é a falta de informação. Porque o remédio para o preconceito e a discriminação é a informação. Meu nome é Reginaldo Zanão. Eu tenho 42 anos. Eu vivo há 24 anos com HIV.